E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim aqui trazer pra vocês um vídeo um pouco diferente, tá? Que eu vou falar sobre coisas que eu já ganhei de parcerias, tá? Que pra quem não conhece, eu trampo lá com o meu Instagram Já vou deixar ele aqui passando pra vocês lá, me seguir, dá um confere E é isso aí, gente, bora pro vídeo Ah, não esquece de deixar o teu like já e se inscrever se não é inscrito Bora pro vídeo Então, gente, eu vou explicar um pouquinho Eu trabalho lá com o meu Instagram como digital influencer Pelo menos estou tentando, né? E lá eu faço divulgações de marcas, de lojas, de locais, enfim, de várias coisas E eu queria mostrar pra vocês um pouco das coisas que eu já ganhei E que eu não trago nada aqui no meu canal E agora eu vou tentar trazer, de vez em quando, algum tipo de vídeo assim Se vocês gostarem, tá? Eu achei parceria com a Boss Boss Olha só, gente, vou mostrar pra vocês A Loba me mandou Esse croppedzinho aqui Super lindo Veste super bem Eu vou deixar uma foto passando aí também Olha só que lindo, tá? Ele tem bojinho Veste super bem Fica um arraso, um arraso O único problema É que ele veio num tamanho muito pequeno pra mim, né? Eu acho que ele é um P ou um M E eu tô vestindo agora G em todas as roupas Então ficou um pouquinho apertado Mas eu dei meu jeito de usar porque eu não sou fraca nem nada E eu super amei, gente Super sigam que assim as coisas lá são diferenciadas do jeito que a gente gosta Também, de uma outra loja da Bolden Veio pra mim Esse croppedzinho aqui Eu não sei se eu tenho alguma foto porque eu ainda não usei ele, tá? É difícil de explicar ele assim Mas ele é Assim E atrás, nas costas Ele é todo aberto Fica cruzadinho assim, ó Gente, ele é lindo demais Lindo demais Parece umas pequenas seis, né? Fica lindo, lindo demais Também, junto com esse Veio Esse aqui Que é maravilhoso Que eu não tiro do couro, né? Ó Topzinho de florzinha Topzinho de Olha que lindinho Fica super lindo E também Uma peça que eu ainda não tive a oportunidade de usar Gente, falta, né? Falta da onde ir, né? Porque pandemia tá complicado Tô me arrumando pra ir no mercado Porque eu não tenho o que fazer Ó Veio também essa saia aqui junto Que dá pra fazer conjuntinho Super linda essa saia E ela tem uma fendinha aqui, ó Que fica na perna Um arraso, gente Sigam muito Que lá tem coisa muito bonita também E aí, gente? Tudo bem com vocês? Então, gente Hoje eu vim aqui Despausei meu vídeo sem querer Também ganhei Da Fate Storm Olha só Esse camisetão aqui Masculino Tá? Da Dulce Gabana Ó É um camisetão Pra quem sabe Eu amo camisetão E ela nem ficou tão camisetona assim Que ela é um M, eu acho A mim ficou um M, tá? É A mim ficou um M Ficou super linda É super estilosa Eu fecho tranquilo, gente Parceria com Loja masculina Porque quem me conhece Sabe que Eu adoro uma coisa masculina, né? Acho que a única coisa masculina Que eu não uso realmente É calça Porque Tênis eu uso Camiseta eu uso Boné Enfim Ah, gente Esqueci de mostrar Junto com aquelas peças Da Golden Veio também Essa argola aqui Que é maravilhosa Dei bola com a minha cadeira estralando Ó, focou Olha só Que linda Muito linda, né? Meu sonho Uma argola dessas Sonho realizado Graças a Golden E eu também tive parceria Com uma loja de Com uma loja não Eu tive parceria com Remendedor Tá? Avon E graças a ele Eu ganhei várias makes Que eu vou começar mostrando Pra vocês Essa palheta aqui Essa palheta aqui Super bonita Tá? Ela é bem completa Eu vou ver aqui pra vocês Ela tem blush Ó Ela tem Blush Blush Iluminador Deixa eu ver se não Tô falando errado Não Iluminador Bronzer E Sombras Então assim Ela é uma palheta Bem completinha Bem boa pra carregar na Ai caiu meu almofado Bem boa pra carregar na bolsa Prática Que tem tudo que a gente precisa E é super pigmentado Eu até tô usando o clarinho Hoje Outra coisa também Que eu ganhei Do revendedor, né? Com a nossa parceria Foi esse Rímel aqui Extreme É aquele Grandão Que é muito bom Eu tô usando ele também Ó A cerda dele é assim Gente É muito bom Os cílios ficam muito Curvadinhos Muito rápido Tipo em duas passadas Ele já fica bom Outra coisa também Que eu escolhi pra testar Que eu não uso tanto Mas eu selo bastante Com o pó É esse Multi Base bastão E É Uma base em bastão Eu tenho o rosto Bem oleoso Então Eu tava procurando Alguma coisa Que Que me ajudasse Um pouco, né? Controlar isso Olha Ó Não vai aparecer Muito bem aqui Mas ele é da minha cor, tá? Ele É a primeira vez Que eu acerto certinho Na cor, né? Ele é um Peraí que eu já vou falar Aqui pra vocês Acho que Onde é que eu venho? Acho que ele é um médio Beige médio Uma coisa assim Ou bege claro Não sei Também veio Essa mesma parceria Eu já peguei também Esse pó aqui Que é super bom É o mate real Ó Ele é assim por dentro Deixa eu ver com um negocinho Eu até deixo ali Pra não sujar Super bom Também Já peguei Esse corretivo aqui A única decepção Desse corretivo É que ele é muito Pequenininho Quando eu comprei ele Eu acho que Não Eu ganhei Eu acho É Quando eu pedi Ele Eu achei que ele fosse maior Mas ele é bem pequenininho E Corretivo é uma coisa Que a gente usa bastante, né? Eu pelo menos uso bastante Então Também Já veio pra mim Esse batom aqui Que é o Delicious Match Da Colortrend Ele é a cor Deixa eu ver se tem aqui A cor dele Ele é o Rosé Suspiro Gente, ele é muito cheiroso Esse batom aqui é muito bom Sério E outra coisa também Que veio Não menos importante Essa Maravilha aqui Que é essa caneta Esse delineador Rosa Ele é muito lindo Sério Ele é um delineador Neon E fica maravilhoso Maravilha Ah, e também Já ganhei produto de corpo Que veio essa Esse creme aqui Que é de Maracujá Que é o cheirinho maravilhoso E por último Não menos importante Essa água de rosas aqui Que é uma delícia também Pra dar aquela limpadinha No rosto, né Pra ajudar a skin care Então, gente Eu tô aqui editando o vídeo Esse vídeo que vai pro ar E queria dizer pra vocês Não esquecerem de deixar muito like Se inscreverem no canal E se vocês quiserem Vai ter o parte 2 Porque eu ainda não mostrei Todas as parcerias Que faltava, né E se vocês quiserem Eu venho com outro vídeo Mostrando o resto, tá bom? Isso E é isso aí, gente Se vocês Têm algum interesse Em fazer alguma parceria Vocês podem me chamar Lá no Instagram A gente conversa E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi mais um vídeo Pra mostrar pra vocês Como Sei lá Como eu trabalho De outra forma Tem muita gente que Pensa que eu só tenho Um canal no YouTube Mas O canal no YouTube Não dá dinheiro nenhum É só um hobby No YouTube E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like Se inscrever Pra fortalecer Pra um dia Eu conseguir ganhar dinheiro aqui também E é isso aí Falou E tchau 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 Tchau